Neste tutorial vou mostrar como fazer com que um objeto se deforme para atravessar outro objeto ou passar por dentro. Por exemplo, eu vou utilizar aqui um tubo com um pequeno buraco. E vou utilizar uma esfera. A esfera terá que passar por dentro daquele pequeno buraco. Vou só alinhar os dois objetos. Vou puxar a esfera aqui para trás. A esfera irá passar por este buraco. Vou só dar um buraco um bocadito maior que é para estragar muito a bola. Isto é que pode ser assim mais... Assim. Agora, a bola vou ter que dar muitos segmentos. Para ele ter muitos pontos de formação. Quantos mais, melhor. Aqui se sai. Agora, eu vou aqui a... Space Warps. Deformable. E vou fazer um FFD Cylinder. O que isto vai fazer é criar-me aqui esta rede. Vou aqui meter. E já agora vou alinhá-la aqui. Já alinhado. E agora vou ter que meter estes pontos. De acordo com o meu objeto. Mas os pontos aqui de fora. Através de selecionando aqui. E consigo controlar os pontos. Porque esta é que vai ser a indicação dos pontos. que a bola vai poder encolher para atravessar. Mas vou ter que criar assim um funil. Para que a bola deforme melhor. Para isso. Terei que fazer assim uma coisa do tipo. Agora seleciono aqui os demais. Também. Ação de dinheiro. Ação de dinheiro. Vocês já vão perceber. O que é que isto faz. Só. Quantos mais pontos esta rede tiver. Que se dão aqui. Melhor. Vou fazer só com estes. Agora. Vou pegar. Os pontos do meio. São estes. Tal para calos melhor. Ah não. São estes. Aqui os buracos do. Tem aqui outros no meio. Vou tirar aqui a bola da frente. Tentar meter estes pontos. Mais próximos. Aqui mais próximos do buraco. Vou. Fazer isto. Aqui este. Assim. Mais ou menos. Está bom. Vamos. Vamos puxar a bola outra vez para cá. É só para verem. Agora puxamos a bola para aqui. Estas visões. O que vamos fazer agora. Vamos. Vamos. Com isto. Só. Ligar os dois objetos. Para eles ficarem. Se eu quiser mover um. Ele move os dois. Tem que andar sempre juntos. Agora. Com este aqui. Blind to Space Warp. Eu clico aqui. E faço. E faço. Clico aqui. E arrasto. Para ele criar isto. E ele faz. Esta ligação. E agora. Ao mover a bola. Ele faz isto. Ele. Encolhe a bola. Para ela. Atravessar. Quantos mais pontos. Tiver. Melhor. Fica a deformação. Vou só fazer então aqui. Uma animação. E. Se eu fizesse da forma inversa. metesse este tipo de rede na bola e fizesse para este objeto, o que ele ia fazer era expandir este tubo quando a bola o atravessasse. Assim, feito desta maneira, é a bola que se aperta para atravessar o tubo. E assim que através deste, dos FFT, que se cria com que um objeto se deforme para, numa animação, atravessar outro. Ou eu nem podia criar uma animação, podia só querer, por exemplo, que o objeto ficasse por alguma razão. Assim, podia querer e sem tentar deformar rapidamente, fazia isto. Tchau. 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 Tchau.